Oi minha amiga linda, tudo bem amor? Olha só, vou me arrumar, vou sair já já e enfim, queria conversar um pouquinho com vocês, na verdade eu quero deixar bem claro que esse vídeo é pra uma minoria de minoria de pessoas que perguntam sempre a mesma coisa cara. Sully, por que você não mostra a sua família? Muitas blogueiras, todas as blogueiras que eu sigo, mostra a família, mostra o dia a dia, mostra marido, mostra filhos, por que você não mostra a sua família? Deixa o like do amor né minha vida, deixa o like do amor, se você gosta desse vídeo de fofoquinha né, esse vídeo de vida alheia, deixa o like do amor e se inscreve no canal tá, que esse daqui é um vídeo que vai falar o coração de algumas pessoas sim. Como eu vou sair, eu vou fazer um make bem rapidinho e o vídeo também é bem rápido porque eu não tenho muito o que dizer, eu poderia falar esse vídeo concluir ele assim, uma única resposta, mas eu vou tentar explicar os porquês de tudo, tá? Bom, primeira coisa, vou passar a base aqui da 1, não ó, minha pele já tá cuidada, já tá bem, tá tudo certo aqui na minha pele Primeira coisa gente, vocês sabem que o meu intuito, o intuito do canal não é vlogs, tá? Não é vlogs, não é canal de dia a dia com família, com passeios, não é O meu canal é uma coisa só, resenhas, produtos, meu canal é sobre isso, tá? Eu sei que tem muitas blogueiras, né, como eu falo, tem muitas blogueiras que mostram, não sei o que é Só que o foco delas é vlog, é dia a dia, o meu não, o meu canal é focado em resenhas, em produtinhos baratinhos e mostrar pra vocês novidades do mercado aí, da beleza e tudo mais, tá? Então assim, nisso já resumiria esse vídeo, mas vou explicar mais a fundo, o que acontece? Tanto aqui, quanto lá no Instagram, né? Aqui tem até alguns vídeos que eu fiz vlogs com família, eu no mercado, eu em casa, o Diário da Reforma mesmo foi um vídeo que apareceu bastante, minha família apareceu, meu marido e tudo mais E tipo, cara, bem às vezes, sabe? É às vezes, primeiramente por causa do foco do canal, que não é um canal de vlogs, não é um canal de mostrar dia a dia, é um canal de resenha O meu público, e é muito engraçado que quando eu posto coisas assim, de dia a dia, não tem tanta visualização quando eu posto vídeo de produtos, entendeu? E é aí que eu descobri qual o foco do meu canal, que isso é muito importante, tá? Pra quem grava vídeo, você se descobrir nisso Vai lá nas estatísticas do YouTube e vê o que tem mais visualização, e vê o que mais rola Vai ser o quê? O foco do seu canal vai ser aquele, tá? E o meu é de resenha, então quando eu posto coisas de família, coisas de dia a dia, eu não tenho tanta visualização Então quando eu posto, é porque me dá vontade de gravar, me dá vontade de falar, tá? Mas o foco do canal não é esse, não é vlogs E o que acontece? Além disso, eu sou uma pessoa que eu sempre fui muito, um pouco restrita com algumas coisas, sabe? Sempre fui Eu não sei, o pessoal que vem aqui que é evangélico, eu não sei se vocês vão saber, vão conhecer Mas eu sou filha de um maestro bem conhecido no mundo evangélico aí, né? Que é o Mia, maestro Mia, não sei se vocês vão conhecer Mas quem é de igreja que tem orquestra, já ouviu falar do maestro Mia, com certeza deve ter ouvido E ele é meu pai, né gente? Então a gente sempre cresceu com uma cobrança em relação a isso Porque ele realmente é bem conhecido no meio da música evangélica, em questão de orquestra, em questão de arranjos Então a gente sempre foi muito visualizado por conta disso, sabe? Isso no mundo evangélico, isso no mundo, né, de igreja Então a gente, eu sempre não, eu tento assim, não me expor tanto Também por conta disso, sabe? Porque, ai, é difícil de explicar um pouco, entendeu? É um pouco difícil de explicar Pra ser corretivo da Natura também, tá? Da Natura Una Tô maquiando toda assim, gente, mas é porque eu vou gravar mais uns dois vídeos depois desse Mas eu vou sair de máscara, então vai sujar toda a máscara, tô até vendo Então, por isso, a nossa vida sempre foi muito assim Eu sempre gostei muito de privacidade, entendeu? Ah, Sori, mas você tá no YouTube, não tem como você ter privacidade Tem sim, gente Todo mundo tem direito de ter privacidade Você que escolhe, entendeu? É você que escolhe Se eu quero um canal e contar tudo da minha vida, ó, pó avon Eu faço um canal pra contar tudo da minha vida e mostrar o meu dia a dia Se eu quero um canal só de resenha, assim, dia a dia, eu mostro Que mesmo assim, eu ainda venho aqui, às vezes a Lenzinha grava comigo A Emily, vocês sabem que ela não gosta de gravar Que é um assunto que eu vou falar sobre isso aqui já já Sobre respeitar a vontade das nossas famílias O espaço, a casa, respeitar, entendeu? E pro meu próprio marido Eu tenho aqui um vídeo que é tag com o marido É marido responde, uma coisa assim De muito tempo, faz muito tempo que eu gravei esse vídeo Foi no comecinho do canal, inclusive E ele tava muito desconfortável nesse vídeo E foi ali que eu vi que ele não quer aparecer Entendeu? Eu acho que o maior problema de muitas meninas aqui E lá no Instagram É por isso, porque ele não aparece Entendeu? Porque ele não aparece Porque as meninas de vez em quando aparecem aqui, né? A Emily eu dou uma forçada Vocês vêem que eu dou uma forçada nela Só que ela não gosta E ela é o pai dela toda Gente, é toda Quem conhece minha família Quem convive com a gente Vai falar Que realmente a Emily é todinha o pai dela Até pra dormir igual E nenhum dos dois gosta de aparecer aqui A Lenzinha já é eu toda Ó, vou dar uma comandinha na minha sobrancelha Com aquela paletinha da Colortrend, tá? A Lenzinha já é eu toda, né? Ela é em tudo Ela gosta de aparecer Ela gosta de vir gravar junto Ela tem um canal dela Então, assim São pessoas diferentes, né? A Emily e o Jonathan é uma coisa E eu e a Ellen somos outras Entendeu? Por isso que ele não aparece Já no Instagram Eu tenho um Instagram pessoal Entendeu? Eu realmente não gosto de misturar as coisas De ficar postando Fotos da minha família Coisas da minha família no Instagram É muito raro eu postar Vocês sabem Quando eu posto Não é nem no feed É mais nos stories Por quê? O meu feed também Tem uma ordem de postagem Se vocês formarem no meu Instagram Vocês vão ver Ele é bem organizado Tem uma ordem Tem um porquê De cada foto De cada post De cada vídeo Tá? É uma coisa É uma organização mesmo O meu feed O que que acontece? As pessoas se incomodam com isso Tem gente que se incomoda Acho que eu tenho a obrigação total De mostrar De mostrar sempre a minha família Tanto aqui quanto lá Gente Eles não querem aparecer Eles não querem aparecer Sabe? Quem já apareceu aqui Que foi Todos eles já apareceram aqui O Jonathan A Emily Já apareceram aqui Ó Vou usar o blush da Natura Como sombra Todos eles já apareceram aqui Todos eles eu já forcei Tá? Eu falo que eu forcei Porque eu forcei Pro Jonathan A Emily aparecer aqui Gente É uma É uma luta É uma luta Eles não gostam Mas eu fico ali Não Vamos aparecer Vamos gravar comigo Só esse Ó O diário da Progressiva da Emily Vocês viram que eu dei uma pausa? Dei uma pausa Eu tive que dar uma pausa Porque gente Ela tava muito incomodada Ela não tava querendo gravar De jeito nenhum O último vídeo que eu gravei com ela Ficou assim De cabeça abaixo O tempo todo Ela não queria gravar E eu mais uma vez Forcei ela A gravar comigo Uma coisa que ela não queria Entendeu? Então eu quero que algumas pessoas entendam É isso, cara Eu tenho que respeitar a minha família Eu tenho que respeitar a minha casa O Jonathan não gosta Que eu fico gravando Mostrando a minha casa O Jonathan não gosta Que a gente recebe visita Ele não gosta De expor Sabe? Eu não moro sozinho Eu não moro sozinha Eu moro com ele Eu moro com a minha família Então se ele vira pra mim e fala Eu não gosto Eu não quero Eu tenho que respeitar a vontade dele Ele tem o porquê dele Não querer aparecer aqui Ele tem o porquê dele Não querer Muita gente em casa Ele não gosta Eu também não gosto de visita não Deixa eu ser sincera Também não gosto não Vocês gostam de visita o tempo todo? Eu não gosto o tempo todo não Todo mundo que me conhece sabe Não gosto Visita pra mim é uma coisa muito íntima Você tá abrindo a sua casa Você tá abrindo a sua família Você tá expondo a sua vida pessoal e particular Então visita pra mim Se você vê alguém aqui em casa É porque a pessoa é muito ali comigo Caso contrário Não vem Não chamo Não chamo mesmo Porque visita pra mim é uma coisa extremamente íntima Pra mim Agora você imagina pro Jonathan É pior ainda Ele é chato gente Ele é chato mesmo Jonathan ele é chato Ele é chatão Falar pra vocês Ele é chato E não é uma pessoa que nem eu assim Que releva Sabe Eu relevaria uma visita inesperada Relevaria Ele não Ele fica de cara feia Vou contar o episódio pra vocês aqui rapidinho Eu morava na outra casa ainda Cara Esse dia foi Eu morava na outra casa Porque tão sem graça O que aconteceu Ele chegou do serviço E foi trocar de roupa Né O portão da casa Eu vou tirar aqui Ah o lápis que eu passei na linha d'água Foi esse da Belly Angel Aí ele chegou do serviço E foi trocar de roupa Normal Aí ele foi Trocou de roupa Pra ir tomar banho Porque na outra casa Tinha um banheiro no meu quarto Né Aí ele foi E foi trocar de roupa Nisso Alguém me chamou lá fora Sully E eu não Eu não desci Porque eu tava ocupada lá em cima Acho que eu tava até Tava ocupada Acho que eu tava fazendo alguma coisa com as crianças Lição Não lembro Eu não desci Só que o meu portão lá embaixo Sempre ficava meio aberto Ó O pó da Luizance Um pó mais da minha cor Ficava meio aberto Por quê? Eu ficava Tinha que ficar saindo Com o carro toda hora Então eu não ficava fechando o portão toda hora Pois as pessoas abriam o portão E já ia entrando Eu não me importava tanto Eu me importava Mas não tanto Já o Jonathan Ele odiava E nesse dia Vocês vão ver Vocês vão chorar comigo Esse dia a pessoa entrou dentro de casa Mas entrou dentro Não foi nem só na garagem Ela entrou dentro de casa E foi subindo as escadas Pro meu quarto Eu nem vi a pessoa entrando Só que assim Ela é conhecida da família Mas Mesmo assim né gente Quando ela veio no meio da escada Eu apareci na escada Pra abrir a porta pra ela Ela já tava no meio da escada Aí eu virei e falei Mulher O Jonathan tá pelado Falei assim Não tava pelado né Mas Pra ela ele tava pelado Ela de cueca Mulher O Jonathan tá pelado Ai desculpa Sully Foi e desceu Pra mim tudo bem É uma pessoa que Uma conhecida da família Né Embora eu jamais faria isso Nem se fosse família Eu ia esperar a pessoa Abrir o portão pra mim Mas cada um Cada um Acho que ela se sentiu Ela se sente né Na verdade Num grau de inseguridade Muito grande pra fazer isso Só que o Jonathan tava Gente ele tava de cueca Ele ia tomar banho Ai ela ficou sem graça E desceu Depois desse dia O Jonathan ele ficou Possessivo Com isso Possessivo Ele ficou possesso Tanto que Quando a gente viu Morar em apartamento Foi um dos motivos Privacidade Que a gente não tava tendo mais Não tava tendo privacidade Ó o olhinho ficou assim Só vou passar bastante Máscaras e cílios Então assim Ele é uma pessoa Ele ficou muito bravo Até hoje ele fala disso E ele fala Que ele não gosta mesmo Que ele Ele é uma pessoa Muito privada Ele é uma pessoa Muito restrita Ele é muito Extremamente tímido Ele é extremamente tímido A Emily toda A Emily Tudo que eu tô falando dele aqui A Emily também é E quem conhece a gente Vai comentar aqui Que realmente ele é assim Ele é chatão Chatão Não gosta Acabou Eu tenho que fazer o que? Eu tenho que respeitar a gente Mais nada Tipo eu tenho que respeitar A gente somos totalmente diferentes Eu sou mais aqui né Mais tranquilo De boa Eu posso não gostar do negócio Mas eu consigo relevar Ele já não Ele já fica assim ó A pessoa ele não disfarce Sabe? Ele não disfarce Apesar que se eu também Não gostei mesmo daquilo Eu também não disfarço E falo na hora Ele não Ele só fica de cara feia Entendeu? Enfim O porquê que ele não aparece O porquê que a minha família Não aparece Em especial Ele e a Emily Que são os que menos aparecem Na minha vida De rede social É por isso gente É porque eles não querem É porque eles não gostam De aparecer Eu quero deixar isso bem claro aqui Pra quem Tudo bem que a minoria Tipo de 100 pessoas 3 Fica perguntando Por que minha família não aparece É isso gente Juro De 100 3 Vive perguntando Por que que você não aparece Com seu marido Filho você é casada mesmo Ele nunca aparece E as suas filhas Você tem filho? Nossa mas Elas nunca aparecem nada Não querem Gente por mim As minhas filhas Estavam participando Comigo dos vídeos Eu cheguei a forçar isso Aqui no canal Quem me segue assim A bom tempo Sabe disso Só que eles não gostam Eu vou fazer o que? Eu vou ficar obrigando Pra eles ficarem desconfortáveis Na frente da câmera? Jamais Pra agradar seguidor? Não Pra agradar seguidor Eu não vou ficar expondo Minha família Sendo que ela não quer Ser disposta Pra agradar seguidor Ai Suli Mas assim você vai perder Seguidores Beijo e tchau Foi muito bom te ter aqui No tempo que você ficou Tá? Você Foi maravilhoso No meu canal Comentando Dando um like Mas não tem como Não tem como Ficar forçando a minha família Gente Se põe no meu lugar Ficar forçando a minha família A aparecer Se eles não querem Não é uma coisa que Eu não quero mostrar Eles não querem aparecer Entendeu? Eu lembro que Assim que eu fiz o Instagram Do blog Eu ainda postava Uns stories Com o Jonathan Eu fazia uma limpeza de pele Nele Ele odiava Ele odiava Ele odiava Aparecer Quem lembra? Não sei se tem alguém aqui Acho que a Michelle Vai lembrar A Michelle Se ela comentava Esse vídeo Acho que ela vai lembrar Quando eu mostrava O Jonathan Nos stories Fazia uma limpeza de pele Nele Que eu faço E mim Faço nele E ele não gosta De aparecer Ele odiava Ele falava Para apagar Não apaga Eu não gosto De ficar mostrando Eu não gosto De ficar aparecendo São muitas pessoas Enfim Então é isso gente É esse o porquê Que minha família Não aparece Simplesmente porque Eles não querem aparecer E eu tenho sim E devo respeitar Essa vontade deles Porque Se eu não gosto De alguma coisa Eles também me respeitam Né Eles me respeitam Se eu não gosto De tal coisa Não A mamãe não gosta Então não vamos fazer A mamãe não gosta Então não vamos chamar A mamãe não gosta Então não vamos comprar Entendeu Não é bagunçada Nossa família é organizada A gente Né A gente que tem família É uma coisa organizada A gente tem que ceder Algumas coisas A gente tem que relevar outras A gente tem que ouvir Né Não é assim Então eu espero que Vocês Né Minoria Entendam Que não é porque Eu não quero Mores Não é porque Eu não quero Que ele apareça Nossa por mim Ó Quando chega Quando a gente vai comer Alguma coisa Pra vocês terem uma noção Vou usar o blush Da Ruby Rose Quando a gente vai Pra almoçar Pra comer Um dia dos pais Eu queria muito Fazer um vlog Fazer um dia dos pais Porque eu nem anunciei Vocês viram Porque eu ia ter que Conversar com ele E tal Com a Emily Se ele ia querer aparecer E quando eu falei Ai a gente vai sair Aí ele já falou assim Ó É nós vamos sair Mas Entre a gente Tá Só entre nós Não sei o que Sabe quando você já percebe Que eu não quero ser filmado Eu não quero ser gravado Eu não quero aparecer Eu não quero mostrar Esse momento Que é nosso Ok Eu postei uma foto Que ele nem viu Ele nem viu Eu postei uma foto Pra nos stories E ele não queria Eu postei só uma foto E pronto Não postei mais nada Entendeu E eu postei mais também Só pra os fofoqueiros Verem que Sabe Ai É até chato Deixa eu te falar Mas quando as pessoas Ficam falando que Ai como você tá na internet Você tem que estar sujeita A essas coisas Ó Vou passar aquele gloss lindo Da Natura Una Que vocês sempre me perguntam Que gloss que é É o Natura Una né É o Boca Sem Tá Você sempre me pergunta Eu vou tirar também ele tá Que eu vou gravar outros vídeos E é isso gente Ele não gosta de aparecer Quando eu posto foto dele É escondido É escondido cara Ele não gosta Ele já fala logo Eu não quero aparecer Não quero Não gosto A Emily então Ai mãe Pode filmar Eu não quero ficar aparecendo Desse jeito Ai mãe Você vai filmar Ai mãe Você vai tirar foto Eu não quero que ela tire foto Porque elas sabem Que é a minha vida Entendeu Eu gosto de fazer isso De mostrar pra vocês De dividir as coisas com vocês Mas Eles não gostam Então A Elenzinha Já aparece mais Você sabe Ver a Elenzinha aqui sempre Ela gosta de gravar comigo Muitas vezes ela vem aqui E grava comigo Porque ela puxou a mim né Ela é mais estorvetida Ela é mais safadeza Elenzinha é safadeza Mas o Jonathan e a Emily não Então gente É esse o porquê Que a minha família Não aparece Não é porque eu não quero mostrar Não é porque eu tô escondendo Na minha família de vocês Ou de qualquer outra pessoa Não é É porque eles simplesmente Não querem aparecer Tudo bem Tudo bem Tá tudo bem isso Eu acho que é meu dever Como mãe Como esposa Como a dona do lar Também Respeitar essa vontade deles Eu espero demais Que vocês compreendam Que vocês entendam Eu acho que eu não tô sozinha nessa Inclusive essa semana Eu tava assistindo um vídeo Muito legal Que eu fiquei até feliz De assistir esse vídeo Que eu vi que eu não sou a única Que era A mãe É o maquia e fala Com mãe e filha E a mãe dela Falou sobre isso Porque a filha dela Que grava vídeos Falou Eu não gosto Que ela fica mostrando a casa Que ela fica mostrando A nossa privacidade Graduando em todos os cômodos Eu não gosto Porque as pessoas não tem Não precisa ficar sabendo Nossa vida pessoal Nem tudo as pessoas Precisam ficar sabendo E eu concordei com aquela mãe Eu falei Cara é isso É isso A gente pode mostrar Mas não precisa ficar mostrando tudo Que graça tem gente Nosso espaço né É uma coisa mais família É uma coisa mais só a gente mesmo Entendeu E eu amei aquele vídeo dela Eu amei demais Se vocês puderem assistir É a da Bia Chama Bianca Lorca Eu acho que ela chama Ela é uma menina Que tem uma filhinha Muito fofa Eu gosto muito de assistir Elas duas Na verdade eu assisto elas Mais pra ajudar ela né Porque ela cuida da filhinha Praticamente sozinha Em relação a comprar Coisinhas pra neném Enfim Então eu sempre assisto Pra ajudar ela Nas monetizações dela né Mas esse vídeo Foi muito legal com a mãe dela A mãe dela falou Tudo que eu acho Tudo que eu penso Como mãe Como esposa Porque ela falou Como mãe e como esposa Também E eu tô 100% Do lado dela A favor do que ela disse Mas é isso meu amor Ó A make ficou assim Simplesinha Mais bonitinha Pra ir ali e voltar E sobre o nosso assunto aqui Fiquem sabendo Que não é nada pessoal Com ninguém Eu só me senti na obrigação De vir aqui conversar Porque eu sei Que vocês têm curiosidade né Às vezes as pessoas Podem não perguntar Mas eu sei Que vocês têm curiosidade Então é isso Obrigado amor Por me ouvir aí Por mais de 20 minutos Se gostaram da make Deixa o like do amor Se inscreve no canal Tá Tem bastante vídeo aqui De maquiagem Tem aqui uma playlist De maquiagem Uma coisa assim Então é só vocês Seguir assistindo E eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Tá Espero ter tido dúvidas Eu espero que eu não tenha sido Chata Ou ignorante No que eu falei Não gente Eu fui muito sincera Eu tô conversando Como estivesse Conversando com um amigo Meu Pra mim Vocês são minhas amigas reais Então eu espero muito Que vocês não levem Pra um lado assim De chatice Ah isso ele tá se achando Não é isso Tá Eu só tô aqui mesmo Pra falar Abrir a voz aqui né Sendo um porta voz Da minha família Que gosta de uma coisa Mais restreita Mas aí Só a gente Tá Um beijo No coração maravilhoso Que eu amo E a gente se encontra No próximo vídeo amiga Amanhã estamos aqui de novo Juntíssimas Tá Te espero Beijão Até lá